Como já dissemos, já na próxima sexta-feira, 29 de julho, o debate parlamentar sobre o Estado da Nação, a TCV vai emitir ao longo desta semana uma série de reportagens temáticas sobre o assunto. Arrancamos hoje com o setor privado na visão da Câmara de Comércio de Sotavento. O presidente Marcos Rodrigues continua a apontar o dedo à burocracia e à ineficiência processual que, a seu ver, não fazem fluir e que impactam o mundo dos negócios em Cabo Verde. É muito complexo o período em que vivem os empresários caboverdianos. Primeiro foi a Covid, depois a guerra na Ucrânia. E como se não bastasse, agora é a seca extrema a tirar o sono aos homens e mulheres de negócios. O facto é que a tripla crise exige respostas céldras e assertivas, porque não há tempo a perder. Falhar em políticas assertivas podem custar caro ao país. Para a Câmara de Comércio de Sotavento, a questão central é, neste momento, a sobrevivência das empresas. O setor privado ainda continua a crescer das questões do financiamento. As questões, temos problemas complexos, por exemplo, a nível fiscal, que tem que ser revisto no próximo Orçamento de Estado. A questão do ICE que não ficou resolvida e que nós esperamos que no próximo Orçamento de Estado seja realmente revisto. E também com a questão das alfândegas, que preocupam as empresas devido a vários problemas que vêm na sequência, efetivamente, das leis produzidas e que têm interpretações várias e que nós esperamos que o poder, enfim, tenha oportunidade de esclarecer e resolver essas questões que preocupam o setor empresarial. Agora, gostávamos de saber, houve um plano de retoma, que são as grandes respostas que o Governo propôs para resolver a crise que afetava, sobretudo, a classe empresarial. Destas medidas, deste plano, o que é que sei que hoje podemos dizer que a classe empresarial está melhor do que estava antes da crise? Não há nenhum estudo por agora, por hora, que possa dizer que, efetivamente, esses planos estão a ser executados na sua plenitude e que haja aqui vantagens do ponto de vista competitivo e que nos possa trazer alguma confiança do ponto de vista das oportunidades de implementação. Precisamos de um acompanhamento dessas propostas que muitas vezes são colocadas ao mercado e para vermos se realmente há uma implementação e se há um seguimento e se há realmente resultados desses projetos que muitas vezes são apresentados publicamente. Não é um trabalho da Câmara? Do Comércio? A Câmara do Comércio faz junto dos seus associados os inquéritos permanentes para tentar perceber a satisfação, mas não consegue fazer aquilo que poderá vir a fazer e estamos a discutir isto porque, como deve compreender, o Estado de Cabo Verdeano tem vários organismos, enquanto a nós, vários organismos que interpelam o setor privado e que estão a trabalhar, efetivamente, para o setor privado e que nós achamos, o setor privado, neste caso, a Câmara do Comércio de Sotavento, acha que nós poderíamos responder com maior eficiência se nos desse a oportunidade de fazermos esse trabalho. Marcos Rodrigues chega mesmo a citar exemplos. Nas transferências de competências de várias atividades neste país, que todos os dias se fala e que vários governos já falaram, é incrível que ainda só houve uma transferência dessas competências, que é as licenças comerciais que nós hoje emitimos. Do resto, nós continuamos a ouvir permanentemente que há essa vontade de transferir para o setor privado alguns dos processos que nós conhecemos e sabemos e conseguimos acelerar e que continuamos aqui a aguardar. O presidente da Câmara do Comércio de Sotavento volta a bater na mesma tecla que afeta a classe empresarial cabo-verdeana. No que confere, efetivamente, a questão dos 9 milhões e outras mais que podem existir ou que existiram para o setor empresarial privado, o problema já foi aqui discutido, aqui nesta Câmara e vamos continuar a discutir, é a eficiência dos processos que continuamos a guardar. A burocracia é o grande, grande, grande problema desta nação. Então quer dizer que este dinheiro ainda não entrou? Não posso dizer isso para já, que o dinheiro não entrou. Acho que o governo deve ter já dado o dinheiro às instituições que devem operar, mas que devido ao facto do sistema burocrático que nós temos em Cabo Verde, imperram vários processos, imperram várias questões que nós temos que resolver. A Câmara do Comércio tem muito para dizer sobre essas questões da burocracia, que no fundo é o maior inimigo do desenvolvimento. É a realidade vivida pela classe empresarial de Sotavento, na voz do seu presidente, que sonha com o fim das crises e dos célebres problemas económicos. O setor privado está com dificuldades impostas pelo contexto da tripla crise e as medidas económicas anunciadas pelo governo não saíram do papel. A constatação é da bancada parlamentar do PICV, que esteve esta tarde na Câmara de Comércio de Sotavento para inteirar-se da situação empresarial na região. O setor informal, que emprega uma porcentagem significativa de Cabo Verdeanos, também esteve na mira do PICV durante o encontro de hora e meia. Uma visita à casa onde estão filiados homens e mulheres que dinamizam o comércio na região de Sotavento. A missão desta organização levou hoje o PICV a querer sentir o pulsar da classe. O momento é de crise. As chaves para driblar esta crise foram apresentadas publicamente pelo governo. A hora é de balanço? Afinal, como está a classe empresarial depois da anunciada retoma pelo Executivo e das soluções apresentadas aos empresários, nomeadamente o acordo para a concessão de uma linha de crédito de 9 milhões de contos e taxas de juros não superior a 3,5%? A questão que se deve colocar é se esses milhões já chegaram aos empresários. Os milhões passam por cima ou passam muito longe. Não chegam aos destinatários que deveriam beneficiar desses milhões. O governo anunciou publicamente que os bancos já estão em condições de aplicar juros mais satisfatórios para a retoma económica. Pós-Covid, estávamos nós a falar na Covid. Há um trabalho de casa feito pelo PICV para saber se de facto o banco está a fazer o seu papel, se isto na prática está a funcionar? Das informações que tivemos, as medidas do governo não saíram do discurso e os empresários precisam de práticas, ações práticas, de atitudes e não apenas de discurso. Os discursos são bons, são importantes. O país precisa deles, mas o país precisa mais do que discursos. Precisa de práticas, de ações. E nesse aspecto, os anúncios ficaram mesmo pelos anúncios. O setor informal, que emprega uma porcentagem significativa de cabo-verdianos, esteve na mira do PICV durante o encontro de hora e meia. Este plano do governo, neste contexto de crise, é desajustado da realidade. As pessoas precisam sobreviver, as pessoas precisam de pão para as suas famílias. Antes de se formalizarem, vão lutar, batalhar para garantir um pão de sustento para as suas famílias. Uma passagem a pente fino pelo setor empresarial, que sonha com o fim da crise e retoma plena das suas atividades e medidas mais célebres para driblar a crise que antes tinha um motivo e agora tem três. Covid, guerra na Ucrânia e seca. Covid, guerra na Ucrânia e seca.